E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao Minecraft Vida, galera. Então, conforme prometido, hoje eu vou mostrar pra vocês como está ficando a nossa vila, ok? Então, bora lá! Bom, muito bem aqui, saindo aqui da minha casa, temos aqui a casa do Mr. Codornas. Eu não sei se ele tá por aqui, mas ele tá online. Provavelmente deve estar minerando, talvez. Lá no fundo, sei que tem alguém lá construindo. É o Ladrap, tá? Então, vamos passar aqui primeiro, aí a gente vai pra vila depois. Aqui. Pelo jeito, ele vai fazer a casinha dele aqui. Uh, meus cachorrinhos! Cacau e Max. E aí moço, foge não, moço! Foge não! Foge não, moço! Você tá na Globo! Ai, 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 ai. Bom, esse aqui é o Ladrap, ele tá construído aqui. Lá no fundo temos o castelo do Demontos, que nós já visitamos. Aqui temos a casinha do Matheus 2026. Tá? Aqui a casinha dele também. Casinha 2. Pra lá é o castelo, e ele fez um monte de coisa aqui no castelo, gente. Deixa eu correr aqui pra mostrar pra vocês rapidinho. Deixa eu mandar beijo pra todo mundo que tá online, então. Beijo especial pro Mr. Codornas, pro Kalyonai, pro Ladrap, que a gente falou com ele agora há pouco. E com a Dricka Gamer. Bom, aqui é uma espécie de estufa. Estufa do castelo. A plantação é toda arrumadinha, bonitinha. Aqui ele tem vaquinhas, ovelhas, porquinhos. Ovelhas coloridas. Que chique! Bom, vamos seguindo em frente aqui, voltando pro lugar aqui. Aqui tem a entrada do castelo do BXD. Lá em cima, olha, o castelo dele. Qualquer dia desses eu vou chamar o BXD pra ele mostrar pra vocês o castelo lá por dentro. Tá? E que é a entrada. Uma entrada estilosa aqui. Que vai entrar lá e tal e sobe. Muito louco. Mas eu não vou lá agora não, tá? Porque o BXD não está e não é certo a gente entrar na casa dos outros sem que a pessoa esteja, né? Que é a casa do Mr. Codornas, que eu já falei. E aqui, a gente está chegando na vila, né? Aqui está a escolinha que eu mostrei pra vocês no vídeo passado, né? Ah, inclusive, deixa eu mostrar agora a decoradinha. Olha, eu coloquei um balancê. Um balancê não, o balancê tá aqui. Eu coloquei o escorregador e um balancê, tal. Fiz essa decoração na frente. Eu acho que não estava no dia. Ó, coloquei sofazinhos, tal. Ó, que massa. Aqui é a mesa da recepção, né? Da secretária, diretora, sei lá o que. Vai ficar ali mesmo. Aqui é a sala, olha como ficou a sala. Uma gracinha com as mesinhas. Quem me segue nas redes sociais deve ter visto as fotinhas que eu postei, né? Os prints que eu fiz, né? Tá aí, quadro, que nem eu falei que eu ia colocar. E aqui, a mesa do professor. Aqui no cantinho tem uma estantezinha de livros. Alguns brinquedinhos de criança. Tem aqui o negocinho de... A estatuazinha aqui de anatomia, aqui pra aula de ciências. Aí tem armáriozinho aqui, que a gente pode colocar outras coisitas. E é isso aí. Aí é a nossa classe, tá? Eu tô pensando em fazer uma escola maior. Uma escola de ensino médio. Mas em outro lugar. Porque aqui o espaço era tão pequeno. Então, só dava pra uma escolinha pequena mesmo. Então, olha que massa esse lustre, gente. Muito legal. E é tudo daquele decocraft. Que eu mostrei no vídeo anterior. Venha, Max. Saia daí da escola, vai. Muito bem. Lindão. Aqui, casinha do Lucas. Peguei-me. Eu acho que eu já cheguei a mostrar. Não mudou nada. Aqui, não sei quem tá construindo. Não sei quem tá construindo. Também uma espécie de estufa. Tá? Mas só que não terminaram ainda. Essas portas são muito, muito show. Aqui é a casa do Laudelino. Parece um... Não é nem uma casa, mas é um prédio, né? Aqui é o supermercado também, que o Laudelino fez. Só que eu acho que não está terminado ainda. Porque falta coisa. Você pode colocar os alimentos aqui nas prateleiras, né? Fica bem legalzinho. E tal. Eu acho que por enquanto só tem os baúzinhos com as coisas aqui. Depois eu vou ajudar ele a colocar as coisas nas prateleiras. Vai ficar bem interessante. Um supermercado bem legalzinho com prateleiras. Aqui temos a casa que eu não sei de quem é. Não tem plaquinha. Não tem plaquinha. Não sei de quem é essa casinha. Olhem só a pracinha. A pracinha vai travar um pouquinho pra mim, com certeza. Eu não sei porque que trava quando eu chego aqui. Tem até peixes, gente. Vocês estão vendo o peixinho? Ó. Que lindo. Hidrante. Esse hidrante aqui é do Dog Style mesmo. E de vez em quando, né? Spawna uns cachorrinhos por aqui. Isso é legal porque o pessoal pode ter o seu próprio cachorrinho também. Não precisa ficar saindo por aí pra procurar cachorro. Olha lá. Já tem um cachorro spawnado lá, gente. Olha que massa isso aqui, gente. Ficou muito lindo isso aqui. Nossa, eu babei nessa pracinha. Aqui, ó. O cachorrinho. Oi, que lindo. É um dálmata. E é muito fácil de domar esses bichinhos. Você dá um ossinho só. Fido. Isso é nome? Fido. Ai, eu vou colocar o nome dele de Bolinhas. Bolinhas. Pronto, Bolinhas. Ai, três cachorros já tem. Aliás, três não, né? Eu tenho um monte de cachorro. Um zilhão de cachorro. Aqui é a casa de quem? Não sei também. O pessoal tem que colocar plaquinha. Porque assim eu posso saber de quem é. Olha o codorninhas. Eita, codornas. Tá mal, hein? Ele deve estar AFK. Olha que legal isso aqui, ó. É um mapa. Um mapa da nossa... Nossa vila aqui todinha. Olha como a gente já expandiu isso aqui, hein? Interessante. Presente para a vila. Um sinalizador, né? Que recupera a vida e a força. Patrocinado por Demontus. Esse é o Demontus. Aqui temos uma casinha do Mistureba. Deixou a porta aberta. Eita, nós. Tem um bolo na mesa. Hum, vou roubar. Não quero entrar muito não, porque... Sabe como é, né? Deixa ali. O cara não tá aqui ainda. Quando ele entrar, aí ele mostra pra gente outra vez. Rafael. Rafael não tá jogando mais. E essa casa aqui, eu não sei de quem é. Talvez... Acho que é do Luiz Gamer, eu acho. É. Acho que é do Luiz. Pra lá, nós temos... Acho que é a casa da Tiesca. Do Kalionai. O Kalionai tá bem paradinho aqui. Eu não sei se ele tá AFK ou não. Eu acho que ele tá AFK. Ah, acordou? Hello, peoples. Então, aqui é a casinha da Tiesca. A Tiesca vai construir dentro da montanha. E vocês devem estar acompanhando a série aí no canal dela também. Tá super bacana. Então, ela deve estar mostrando pra vocês aí o que ela tá fazendo. Eita. Pra lá, tem uma casa. Eu acho que é a casa do Kalionai. Ih, o cachorro acho que vai morrer. Morre não, fi. Deixa eu ver aqui se é. Acho que é a casa do Kalionai. É, exatamente. Estalações do Kalionai. Aqui. O Kalionai mora aqui. Casa bonita. Casa bonita. Tem cachorrinhos. Olha lá. Tudo bonitinhos. Bom, ali acho que é a casa do Nico. Ih, caraca. Eu vou cair aqui. Vou cair na água. Belê. Venham, cachorrinhos. Pulem. Pulem. Deixa eu ver aqui. Não sei o que ele tá aprontando aqui. Mas tá ficando muito massa. É uma construção maneira. Casa do Nico. Seja bem-vindo. Eita, tem lava aqui. Meu Deus. Aqui estão as coisas dele e tal. Cachorrinhos, vocês vão se queimar aí na lava não, né? E agora, por último, vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver. As instalações religiosas, né? Aqui vai ser a casa do Nerd. É, mas ele não entrou esses dias. Eu acho que deve estar em provas. O Laudalino também está em época de provas. Então, também não está podendo jogar. Aqui é uma igreja católica, né? Um templozinho católico. E tem o Padre Zezinho. Ele tá aqui. Oi, Padre. Sua benção. E aí, tá aqui os banquinhos e tal. E aqui é um templo evangélico. Certo? Aqui. As cadeiras e tal. Eu acho que eu devia ter colocado essas mesmas cadeiras lá na outra igreja. É que aquela outra igreja já estava pronta, já estava feita. Foi a outra pessoa que fez. E esse aqui é o que fiz aqui a decoração. Esse aqui é o Pastor Chiquinho. Pastor? Oi, Pastor. E aí? Hello, Drica Gamer. Tudo bem com o senhor? Estou aqui mostrando a igreja para a galera. Então, é isso aqui, galera. Nossa! A vila está imensa. Está gigante. Isso aqui foi para o Dia Internacional da Mulher, né? Uma homenagem aí feita pelo Nico e pelo Kalionai. Então, eles fizeram aqui o símbolo. E voltamos para a praça. Essa praça está muito chique. Muito bacana mesmo. E aqui é o nosso spawn, né? Que eu ainda vou fazer alguma coisa aqui que eu não sei o quê. As ruas, elas vão ser expandidas para cá, ó. Quem sabe a gente vai também construir para lá também. Não sei ainda. Mas é isso. Nossa vila está ficando imensa, galera. Está muito bonitinha. Agora, a próxima etapa aqui é construir o hospital que eu queria fazer para essa semana, talvez. E também asfaltar aqui as ruas, né? Porque elas não vão ser assim para sempre. Elas vão ser daquela cor pretinha lá que eu já mostrei para vocês uma vez. Deixa eu só tomar um suquinho e começou a chover. Olha, vai ser assim. Pretinho com faixinhas amarelas, assim. Tá? Então, aqui a gente estava fazendo um teste para ver se fica bom, né? Vamos tirar isso aqui. Vamos colocar laje de pedra. Vai ficar que nem calçada mesmo. Vai ficar bem bonito. E é isso. Vai ficar bem interessante mesmo. E é isso, galera. Então, já mostrei. Acho que eu mostrei tudo. Que tem uma mesinha de encantamentos. Foi feita pelo Nico também. Contribuição dele aí para a vila. E é isso. O vídeo vai ficar por aqui, galera. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante mesmo na divulgação do canal, ok? Num próximo vídeo, quem sabe, eu vou procurar o BX. Para ele mostrar o castelo dele lá por cima, né? Também. Porque eu não vou lá em cima, não. Tá bom? Mas quando eu encontrar com ele, a gente vê isso daí. A gente grava um dia para mostrar o castelo lá de cima. Tá bom? Então, um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.